O Arcebispo, pertencente ao Serviço Diplomático da Santa Sé, Ivo Scápolo, marcou presença na Missa da Igreja de Alhos Vedros. Depois deste momento, o Arcebispo foi recebido no Salão Nobre pelo Presidente da Câmara Municipal da Moita, Carlos Albino, bem como pelo restante Executivo. Recebemos o Sr. Arcebispo, em representação do Vaticano, que veio aqui fazer-nos uma usita ao nosso Conselho. É sempre especial e prova das boas relações que nós mantemos com todas as instituições religiosas e, neste caso, a Igreja Católica em particular. Acompanhamos ambos o mesmo público, a mesma comunidade. Neste caso, cada um com a sua responsabilidade, com a sua missão específica, sendo que, na missão caritativa da Igreja e naquilo que é o acompanhamento que a Câmara Municipal faz, na sua também espaço de intervenção social, estas duas missões acabam-se por tocar. E convém aqui que haja uma boa relação entre estas duas entidades para que possamos, da melhor forma, servir a nossa população. Para mim, é uma alegria poder visitar a paróquia de Alhos Vedros em ocasião da festa de Nossa Senhora dos Anjos e também para entregar a relíquia que chegou de Roma, a relíquia de São Lourenço. Então, um momento particularmente significativo para a Igreja local ter este signo de comunhão com o representante do Papa. E este também é um momento significativo e importante para fortalecer as relações de colaboração entre a Igreja e Estado para pessoas adultas e também um bom número de jovens, sobretudo de escuteiros, que han acompanhado de maneira muito digna a celebração. Signo que é uma Igreja viva e podemos confiar no Senhor que possa dar também vocações à vida religiosa, à vida sacerdotal e também possa, pensando nossos irmãos no mundo que sofrem por a pobreza, discriminação, às vezes também mesmo a causa de sua fidelidade a Jesus. Pela primeira vez na história desta vila, iremos receber a visita do Anúncio Apostólico, que representa o Papa diante da comunidade católica em Portugal, mas também diante da República Portuguesa. Virá trazer em nome do Papa Francisco uma relíquia, um pequeno fragmento de uso do nosso padroeiro, São Lourenço, e estamos muito ansiosos por o receber. Durante muitos dias nós preparamos este momento com muito carinho e muita alegria e agora estamos verdadeiramente ansiosos à espera desta chegada e deste grande momento que vai acontecer na nossa terra. O aspecto principal é saber acolher bem no nosso concelho aqueles que trabalham em prol da nossa comunidade. E sempre que assim for, fazemos questão de os trazer e acolher da melhor forma que nós sabemos receber. Muito à semelhança daquilo que a nossa população, em cada um, em suas casas, tem aquele espírito de saber acolher e saber estar. E também a Câmara sabe acolher e sabe estar. E é essa a nossa forma de estar.